Pra que bailemos funk, 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 funk Dale, em Brasil, com o mundo inteiro Quem nos vai que cê não tá primeiro Pra que bailemos funk, 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 funk Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gostou Pra que baile, que baile, funk, 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 funk Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gostou Faixa, 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 graça, ra�ro Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gustou Baila que baila que baila que baila E o Brasil tem o mundo inteiro E o que ela quer ser nota primeiro Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gostou Baila que baila que baila sangue Ela tá no chão, punk, 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 punk Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gostou Baila que vale que o baile é funk, funk, funk Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Te traje um ritmo que te gostou Baila que o baile é funk Ela pega indo até baixo e é slow